Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo do vídeo de hoje vai ser 3R Petróleo. Pedida, sugestão feita por vocês aqui nos comentários. Então pause o vídeo aqui e já deixe um comentário sobre uma empresa, uma ação para eu analisar que semana que vem, listinha sendo feita para a semana seguinte. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Azul. Hoje é sexta-feira, dia 30 de junho, último dia do mês. Não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo para vocês no dia 30 mesmo, mas com certeza no final de semana, não mais tardar na segunduna. Bom, como eu já adiantei, o papo será a 3R Petróleo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre governança corporativa, o seu histórico desde o IPO, vai olhar para as reservas. Tem o Polo Portigua, quem manja, entende do setor do Polo, da indústria. Por favor, deixe nos comentários o que o Polo pode trazer de muita prosperidade para a companhia e principalmente, será que ela vai começar a pagar dividendos pós a habitação do Polo Portigua? No seu portfólio, a gente vai olhar para o Lifting Cost, que eu acho que é o mais importante do setor. Talvez o mais importante, o segundo mais importante, também olhar o desenvolvimento das reservas para ver quando vai secar, o que a empresa tem para longevidade em termos de extração do óleo. Sempre preocupante olhar para o preço do petróleo. A gente vai olhar para o preço do petróleo hoje, sem dúvida nenhuma. Mas quanto custa para tirar o petróleo e mandar para o mercado? Esse é o tal do Lifting Cost. Depois a gente vai olhar para a posição de caixa, estrutura de capital, cronograma da dívida, Polo Portiguar. De novo, faço convite, quem entender sobre o Polo, pessoal, entender sobre essa gigantesca bacia do plano de desinvestimento da Petrobras, que a 3R Petróleo ganhou, barabim, barabom. Por que não? Dá uma olhadinha. Vamos olhar aqui para os múltiplos, para o preço do petróleo. E depois o preço-alvo aqui do pessoal da Genial, se não me engano, em relação a 3R Petróleo. E eu termino com o meu. O que eu acho que o ativo vai performar nos próximos pregões? E para você, de longo prazo, quais são as oportunidades? Se é que há oportunidades, por que não? Certo? Feito isso, disclaimer na telinha. Pessoal do disclaimer, eu vou para o convite. Considere se inscrever. Gostou das pautas já desse vídeo? Deixe o seu like, se ainda está ressabiado. Lá no final, você decide se deixar like ou não. Está aqui no Clube dos Dividendos no YouTube. Eu posto dois vídeos por dia. Aos finais de semana, principalmente domingão, são três. Certo? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para a apresentação. Eu vou sumir da tela aqui para vocês. Então, quem está lá na composição acionária, pessoal? Gerval, investimentos com 10. Schroeder, Brasil, com 5. Coronation, Fund Manager, com 5. Então, temos três fundos aqui interessados no ativo. O que é positivo? Para a pessoa física olhar para a ação que você quer investir e ver que não é só você que está querendo comprar. Ver que tem gente graúda aqui, também comprada. É sempre importante. Ela que, desde o IPO, passou por dois follow-ons. O segundo follow-on foi bem grande para a companhia. Legal? Então, assim, não foi fácil para você acionista de follow-on, apesar do petróleo ter explodido. De 2021 para 2022, principalmente com o começo da guerra Rússia e Ucrânia. 2022 foi um ano muito bom. Petróleo no primeiro semestre. E ela fez os follow-ons em 2021. Então, é natural, na minha opinião, os preços voltarem para março 21, novembro 21 e ou o IPO. Certo? Que é onde estão os maiores volumes de negociação. Então, essa informação é importante para você que aloca para o longo prazo e que tem lá parte dessa alocação também destinada a ordens condicionais, ordens limitadas. Saber essas datas e os preços que estavam sendo negociados nessas datas é bem importante. Minha opinião aqui. Bom, esses são os ativos da 3R Petróleo. O destaque que eu quero deixar com vocês é que tem alguns, dois, em transição, lá no Polo Potiguar, no Cluster Potiguar, melhor dizendo. O 2 e o 5 aqui seriam o que a gente teria que olhar com mais carinho, que vão entrar em operação ainda. Legal? Por hora, 3R Offshore, 13%. Depois, 15% vem do Cluster Recôncavo e todo o restante do Cluster Potiguar. Então, o Potiguar, sem dúvida nenhuma, é um Cluster bem importante para a companhia. Brunão, como não manja muita coisa, pessoal, não adianta eu fazer algo além de ler os slides. Então, você que entende do setor, acha que a 3R Petróleo, por exemplo, tem mais potencial do que o Aru, do que a Priu, mais potencial do que a Petrobras, não. Mais do que a Priu, do que a Petro Recôncavo, quais são as diferenças entre as três? Poxa, é um bom insight aí, é um bom tipo de pesquisa para se fazer, agora que nós temos alternativas, tá? O que eu vejo macroeconomicamente falando? O petróleo vai estabilizar, pessoal. Dificilmente o petróleo vai se manter em alta, como foi em 2021, 2022, tá? Acho que ele vai se lateralizar e isso traz eficiência. As empresas que forem mais eficientes vão conseguir ganhar. Lembrando que esse setor corre contra o tempo, né? Porque nenhum governo incentiva tal setor em 2023. Lifting Cost, pessoal, vem aumentando, o que não é positivo. Nós saímos aqui do terceiro Tri-21 com 8,50 dólares, estamos em 14,30 dólares. Então, há um aumento do Lifting Cost, talvez o mau humor venha dali. Apesar aí do embrólio com o Polo Potiguar agora resolvido, nós temos a 3R Petróleo não andando muito, né? Conforme, aparentemente, iria andar pós-embrólio com o Polo Potiguar. Agora é da empresa. O CAPEX aumentando. Então, há ainda, o ciclo da empresa ainda é mais de investimento e menos de eficiência, tá? Esse Lifting Cost aqui, pessoal, quando nós vamos saber que a empresa entrou no seu período de eficiência. Coisa que a Priu, tá? A Enalta, tá? Tá? Eficiência, ou seja, Polos já maduros ali que a empresa está há anos. E que o Lifting Cost vem pra baixo, tá? Então, quando a gente começar a perceber que o Lifting Cost ou estabiliza ou vem pra baixo dentro dos polos já adquiridos, aí sim, né? A eficiência aqui vai reinar e a gente deve ter a 3R Petróleo menos volátil, tá? Em relação aí ao Lifting Cost que subiu, né? Principalmente o terceiro Tri aqui que eu tenho o último dado de 22, certo? Pois bem. Feito isso, pessoal, a gente passa aqui dessa parte de Lifting Cost, vai pra posição de caixa, tá? O financiamento potiguar aí já tá com empréstimos e parcelas. Então, já tá muito bem destinado. A empresa tem caixa relevante por causa de follow-on e também do IPO recente. Então, faz sentido você estudar o caixa e o ADRE da 3R Petróleo, no meu ponto de vista, mais pro fim de 2023. Eu acho que 2024, ali, olhar como foi o filme de 2023 vai dar uma noção boa, né? Desse custo de dívida, já que nós estamos aí num período onde devemos ter reversão aí de política monetária e a companhia não tem no seu pipeline mais nenhum grande M&A, né? Qual é o ponto positivo em relação à posição de caixa? É que com o mercado virando, as empresas vão correr. Os bancos de investimentos, na verdade, né? Vão começar a bater na porta de todas as empresas e dizer Você não quer fazer um follow-on, não? Tá cansado de debênture? Vamos fazer um follow-onzinho. Ela já fez dois. Ah, será que ela tem atratividade pra fazer mais um? Fato é que o Polo Potiguar, de novo, pessoal, quem manja, deve mudar a empresa de patamar. Por isso, até quando eu for trazer aqui os preços-alvos, a genial, se não me engano, é de R$ 60,00, tá? Então, aquisição do Polo Potiguar, caminho aberto para integração na Bacia Potiguar, totalmente integrado ao portfólio adquirido pela companhia na região. Então, temos aqui um aumento substancial de produção, redução dos custos logísticos. Então, há aqui, além do aumento da produção, há também um aumento de eficiência. Então, tudo que a gente está falando de 3R do IPO pra cá, pós Polo Potiguar, pessoal, pode ser jogado fora, tipo o que me parece. Se você entende de novo do setor, deixe nos comentários aí, tá? Hoje, ela negocia 15 vezes lucro, tá? No vídeo de hoje, não vou trazer a DRE dela aqui, porque é muito recente, são poucos dados, né? Então, 15 vezes lucro, 1,6 para o seu valor patrimonial. E com o petróleo estável, pessoal, eu não vejo uma empresa barata, tá? Não vejo uma empresa tão barata assim. O fato é que em empresas cíclicas, o PL alto quer dizer que está barata, tá? Qual o problema? A 3R Petróleo sofre a mesma coisa que as elétricas, por exemplo, que é um setor onde tem empresas prime, né? A Petrobras é uma empresa muito prime e a Prio é uma empresa muito boa. Então, fica difícil disputar dinheiro com o Prio e com o Petrobras, tá? Eu vejo que as duas estão, assim, um destaque muito grande para as duas. Depois vem a Enalta, Petro Recôncavo e 3R Petróleo. Beleza, pessoal? Então, só acho que o setor está muito bem hoje representado na Bolsa. São boas empresas, destaque Petrobras e Prio, na minha opinião. E depois vem Petro Recôncavo, 3R Petróleo e Enalta aí. Legal? O preço justo para o Graha está em R$27,58. Hoje a companhia está negociando a R$30. Deixa eu ver aqui o preço. Exatamente R$29,59. Então, assim, está cara para o Graha. Não chegou a distribuir dividendos ainda, tá? Quando eu olho para o preço alvo da Genial, tá? Da Genial. Genial Investimentos prefere a Prio. Não prefere aqui a 3R Petróleo. Destaque aqui para o Jornal Suno, Vinícius Alves, o jornalista, fonte, né? Só que o Banco, a Genial, fixou um preço alvo de R$62,00. Então, o Brunão, muito provavelmente, por ser ignorante no setor, não está conseguindo visualizar nada próximo disso. Mas, pessoal, R$62,00, hoje está negociando a R$30,00. Então, assim, é uma alta de 100% hoje, né? No dia que era de 86. O petróleo. O que eu vejo para o petróleo, pessoal? O melhor, a melhor sazonalidade para a alta do petróleo é agora. Férias de verão americana. E o petróleo não anda. Esse é um gráfico semanal. Faz ali 4, 5, 6 semanas que o petróleo não anda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Hoje é sexta-feira. Vai completar mais uma. Porque o petróleo não anda. Então, eu estou acreditando muito mais, num segundo semestre, no petróleo, beliscando os R$64,00 e R$33,00, ao menos os R$67,00 e R$66,00, do que ele manter esse suporte em R$71,00 e rumar para o final do ano. Rally Natalino, que também é uma sazonalidade alta, para os R$83,00 e R$37,00. Então, eu vou trabalhar com o petróleo com uma gordurinha a mais para o ano. Ou seja, em vez de R$71,00, que era a mínima para o ano para mim e que, por enquanto, está sendo, eu vou baixar para R$64,00 e R$33,00 e a máxima, que era R$91,00, R$11,00 e chegou a R$11,00 e baixou para R$91,00. R$81,00, agora é R$83,00 e R$37,00, não para o ano, mas para o próximo trimestre, para o terceiro trimestre. Então, eu vou trabalhar com essas faixas aqui. Logo, o petróleo está muito mais próximo da parte inferior. A simetria é positiva para o setor. Qual é o problema, pessoal? Em 2022, bagunçou muito o petróleo, subiu muito, enquanto as commodities não subiam já tanto em 2022. Então, eu vejo o petróleo, talvez, deixado de lado e uma correria por energias renováveis pode já colocar o petróleo de lado por mais tempo. O fato é, R$64,00, R$33,00, R$67,00 e R$66,00 são dois grandíssimos suportes, junto com R$71,00 e R$11,00 e R$71,00 e R$34,00. Alvo, pessoal, R$83,00 e R$37,00. R$87,00 e R$44,00. Então, são os dois alvos. Eu que tinha o alvo final para o ano em R$111,00, mas nada disso. É muito difícil. A probabilidade é muito pequena de a gente atingir os R$111,00 e R$63,00. A gente deve ficar aqui abaixo do VWOP. Então, entre R$91,00 e R$43,00, R$87,00 e R$44,00, R$83,00 e R$37,00. Legal. Feito isso, a gente tem um cenário de 2023 pior do que 2022 e mais parecido com 2021. Certo, pessoal? Então, para mim, no gráfico, agora eu posto para vocês o gráfico, enquanto eu erro de clique aqui, me perdoem. No gráfico, pessoal, nós temos esse preço bem consolidado. O que se tratando de small cap de IPO está bom. A maioria delas derreteu, a 3R não, ela mantém ainda o preço acima do IPO. Eu só acho que ele vai buscar o preço do IPO. Então, tecnicamente, eu acredito que a 3R Petrol busque o preço do IPO. Tá bom? Chega aqui. Legal? Entre R$21,64, R$20,90, R$21,00 bola, R$22,42, E lembrando que em março e novembro de 2021, ou seja, nessas faixas de preço aqui, março, novembro, nós tivemos dois follow-ons. Então, é muito difícil o preço passar por essas faixas com o mercado consolidado e ter tendência. É um preço de entrave, os R$29,59, os R$28,40 e os R$35,34. É uma região de preço de follow-on, de oferta, bilionária na segunda, melhorária na primeira. Então, é natural você ter a 3R Petróleo sem direção entre R$28,40, R$35,34. Como investidor de longo prazo, o que eu teria interesse? Nesse momento, com o petróleo próximo das mínimas, eu estaria próximo das máximas dos meus aportes. Então, se eu tenho R$100,00, eu estaria ali R$80,00, R$70,00, R$60,00 no mínimo, aportes mensais. Agora, com certeza, o dinheirinho que eu não utilizo dos R$100,00, eu estaria próximo do IPO desses preços aqui. R$22,42, R$21,64, R$21, R$20,90. Que aqui, para mim, está o zero a zero de quem entrou no papel. Então, se os preços caírem até lá e o petróleo estiver em R$64,00, R$67,00, R$71,00, poxa, eu só vejo upside. E aí, a partir do preço do IPO, a gente volta a falar aqui do alvo em R$29,00, do alvo em R$35,00, mas você adquiriu as ações a um bom preço, no meu ponto de vista. Nesse momento, pessoal, você está adquirindo ali elas por elas, no mesmo preço de março de 21, de novembro de 21, que foram os dois follow-ons, a gente está praticamente negociando na mesma faixa. E tem segurado, bem verdade, em verdade seja dita, esses preços, por isso que é importante ações, saber as informações, follow-on é importante, sem dúvida nenhuma. Esses preços é que estão segurando a cotação nesse momento. Certo, pessoal? Meus alvos, errei, vão para cima, R$40,52, R$42,73, R$46,12. E aí, no caso da Genial, é um ciclo de alta, você tem que estar apostando. O ciclo de alta atual com a mínima atual, eu teria, eu acho que a máxima deve ter sido essa faixa de preço, mínima atual está aqui. Estamos falando aí de algo em torno de R$56,00 a R$65,62. Aí sim, aí sim faz sentido o R$65,00, tá? Que é esse total fluxo de alta aqui, ó. Eu não sei qual que é o ponto mais alto aqui dos preços. Acho que foi esse aqui, ó. R$66,00. Aí sim, a partir da mínima aqui, R$66,09, R$66,07. Seria ali o preço-alvo. Bacana? Então, faz sentido tecnicamente, R$66,00. Você só tem que estar especulando que a empresa não perderá as mínimas dos follow-ons, tá? Não vai perder essa faixa de preço, tá? E eu estou dizendo que se o petróleo derrapar para R$64,00, R$67,00, aí sim, a 3R deve derrapar para o seu IPO. Pressão aqui muito bom. E a partir de lá, começar uma tendência de alta. Assim, a gente espera a depender das condições macroeconômicas. Certo, pessoal? É isso. 3R Petróleo Contemplada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.